Música Olá, o Sim Notícias está no ar e você confere nesta edição. Ainda está desaparecida a menina de 3 anos que teve os pais mortos em incêndio no interior de Linhares. Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares recebe denúncias do Ministério Público. Procon proíbe lojas de vender produtos da Vivo em Linhares. Você vai conferir tudo isso, você também, desculpa, vai conferir uma entrevista com o Leco do Acordeon. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música E o Ministério Público Federal abriu denúncias contra o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares. As denúncias giram em torno de estrutura para os internos. O pedido de melhorias nas condições da unidade foi enviado à direção do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares nesta semana. O Ministério Público Federal cita uma série de problemas enfrentados pelos internos. Há certos problemas estruturais e do dia a dia dos presos, dos detentos, que merecem atenção. Há detentos morando no chão, não há cama em número suficiente para todos, o número é excessivo, eles não têm direitos, por exemplo, a visitas íntimas, nem um espaço reservado para ser atendido pela Defensoria Pública. Segundo o representante do Ministério Público Federal, não está descartada uma ação contra o Estado caso as solicitações não sejam atendidas. Essa é uma notificação, um aviso para as melhorias que devem ser feitas, porque estão previstas em lei na Constituição, esses direitos dos detentos, e não sendo cumpridas a medida seguinte à ação judicial. Construído em 2012, o Centro de Detenção e Ressocialização, localizado em Areal Grande, interior de Linhares, abriga 424 presos condenados. Em 2013, uma ação do Ministério Público Estadual pedia interdição da unidade por causa de problemas na rede de esgoto, abastecimento de água e por conta da ausência de licença ambiental para funcionar. Nós não fomos autorizados a fazer imagens internas da unidade, mas o diretor do Centro de Detenção aqui de Areal Grande nos convidou para uma visita às instalações. Ele rebateu as informações do Ministério Público Federal e disse que a unidade prisional tem uma das melhores estruturas prisionais do Estado. A direção da unidade disse que não foi notificada desta nova intervenção do Ministério Público, mas argumenta que os problemas no fornecimento de água e no tratamento de esgoto foram resolvidos. O diretor destacou que o Centro de Detenção possui 251 dos 424 internos, concluindo o ensino fundamental e médio, e outros que participam de atividades profissionais, técnicas e recreativas. A informação de que presos dormem no chão das celas foi rebatida pelos representantes da unidade. Eles dizem que os presos são abrigados de seis em seis em cada cela e cada um tem a sua própria cama. A informação é de que os internos têm também visita íntima aos sábados e de familiares aos domingos. O responsável pela unidade prisional afirmou ainda que o Centro de Detenção de Linhares está há quase um ano e meio sem registrar fuga ou motim. E olha, nesta segunda-feira haverá uma palestra de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Rodrigo Lubiana estará no auditório da Facele das oito ao meio-dia. O evento está sendo promovido pela Prefeitura da cidade por meio da controladoria do município e convida a todos os servidores que devem realizar a inscrição através do e-mail que aparece em tela. Vamos conferir agora como é que fica o tempo para este final de semana em Linhares. E olha, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Linhares, mínima de 21, máxima de 34 graus. Em Colatina, mínima de 19, máxima de 35 graus. Em São Mateus, mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Vitória, as temperaturas variam entre 21 e 32 graus. E olha, continua desaparecida a pequena Mirela Telec Costa, de apenas três anos. Ela é filha da lavradora morta em um incêndio juntamente com o irmão e o marido na região de Córrego Terra Alta, na zona rural aqui de Linhares. O delegado de Crimes contra a Vida, Fabrício Lucindo, deverá ouvir depoimentos ainda essa semana de familiares e também de vizinhos. Quem souber do paradeiro da Mirela, favor entrar em contato com os telefones 190 ou 181. Ou então, ligue para o telefone da Delegacia Regional 3264 2537. E olha, a operadora Vivo foi multada em 7 milhões e meio de reais pelo Procon e proibida de comercializar chips, fazer novas promoções, assinatura e habilitar novas linhas. Em Linhares, 20 empresas que vendem produtos da operadora foram notificadas pelo Procon. E hoje nós estaremos conversando com o Alisson a respeito desse assunto. Alisson, por que a empresa foi multada? Amanda, esse procedimento, o Procon já vem trabalhando junto com o Procon Estadual, Ministério Público do Consumidor, a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, que atende não só a Grande Vitória como todo o Estado do Espírito Santo, em tentar melhorar o atendimento ao consumidor. Porque a relação consumirista tem que ser transparente, tem que ser uma relação confiável, de harmonia, a qual o consumidor não pode ter nenhum prejuízo, não sofrer nenhum dano. Então, desde o final do ano passado, 2013, o Procon de Linhares, junto com o Procon da Grande Vitória, os principais, mas o Procon Estadual, que vem tentando acertar essa situação, não só com a Vivo, como com as outras três grandes operadoras do país. Só que essa empresa entrou com recurso, no meado de 2014, quebrando esse TAC, que é um termo justamente de conduta, de uma melhor prestação de serviço, e, mediante isso, nós provamos no Judiciário que os serviços prestados não tinham sido de qualidade, gerando prejuízo ao consumidor. Por isso a multa e por isso a suspensão nas vendas. E hoje, na verdade, vocês fizeram a abordagem de 20 lojas em Linhares. E qual foi a orientação que os donos dessas lojas que vendem os produtos vivos receberam do Procon? É dar publicidade ao feito, porque nem todo consumidor tem esse conhecimento ainda. Deixar bem claro, Amanda, que os serviços essenciais ao consumidor não estão suspensos. Segunda via, contestação de conta, emissão de outra via para pagamento. O que está suspenso são aqueles serviços que geram receita para a empresa. Por exemplo, uma ativação de um novo número, isso está suspenso. E, mediante essa comunicação, para dar efeito, publicidade ao consumidor, está ciente que esses serviços que foram discriminados agora por você, que não vão estar mais ofertados ao consumidor por um período de três meses. Ou até a empresa apresentar um recurso para contestar as informações apresentadas pelo Procon e pela Anatel. Então, o custo tem que ficar atento que não é para prejudicar o consumidor. Pelo contrário, para que essas empresas vêm prestar o melhor serviço para eles. E, cliente vivo, você acabou de dizer que não é para prejudicar. Então, como é que ele fica nessa situação, mediante a esses serviços que estão paralisados no momento? Bom, pois bem, os serviços que dão mais demanda, Amanda, que é o serviço de quê? De uma contestação de conta, que ele não aceita o valor que é cobrado indevidamente, ou os juros que é cobrado dele. Esse serviço continua normalmente. Uma segunda via, devido ao problema que nós temos na entrega de faturas na casa do consumidor. Então, vai continuar sendo prestado. Agora, o serviço igual, você falou, que é de novas assinaturas, habilitações de novas linhas, ou serviço de portabilidade de outras operadoras para a operadora vivo, esses estão suspensos. Por quê? Porque a empresa venha prestar e venha sentir realmente no bolso dela, que ela deve melhor atender o seu maior patrimônio, que são os consumidores. Alisson, muito obrigada pela sua explicação aqui hoje no Sim Notícias. Eu que agradeço. Bom, gente, conversamos então com o Alisson, ele que é diretor do Procon aqui de Linhares. E daqui a pouco você vai conferir que crianças, elas se envolvem com música. Daqui a pouco, logo após os comerciais. Um espetáculo emocionante com piano e interpretações musicais que não teriam como passar despercebidas. A nossa equipe acompanhou o recital promovido pela Escola de Música Acústica de São Mateus. A história do cinema, contado através das músicas que marcaram época, fizeram história, todas elas presentes no Música em Cena. O espetáculo nasceu de uma ideia de contemplar o cinema, que com certeza todas as telas que marcaram o mundo tiveram a música como o adjuvante. E as grandes pesquisadores dizem que 49% dos filmes devem à música. Às vezes, se a música não tem toda uma beleza, o filme é comprometido e vice-versa. Então, nós tivemos essa ideia de contemplar porque o cinema faz parte da vida humana. Nós estamos numa era visual, que a criança tem realmente a visão como uma fonte criadora e cultural. E com certeza, o cinema foi uma proposta didática que envolveu música popular, americana, brasileira, música erudita. Enfim, os desenhos animados também vão estar presentes. O espetáculo fez um verdadeiro passeio entre os clássicos da telona, Chaplin, John Williams e até os desenhos animados foram lembrados. É um passeio e muitas músicas eruditas, que é uma realidade distante, principalmente do Brasil, se tornaram populares por conta de desenhos animados, filmes famosos. Então, a criança, muito repertório que nós já vivenciamos em sala de aula, faz parte das grandes telas do erudito. No palco foram 25 apresentações, resultado de um trabalho que durou um ano. Nós, professores da Custamos 4, a equipe, sentamos no início do ano, planejamos toda uma trajetória, porque conquistar uma partitura leva tempo, conquistas técnicas. Então, há um objetivo didático em cima desse projeto. Então, ele é a longo prazo. Quando chega o mês de dezembro, novembro, as partituras estão na ponta dos dedinhos das crianças. Que essa faixa etária também vai desde crianças bem pequenininhas até a faixa etária adulta. Nos bastidores, muito nervosismo, ansiedade e todos os sentimentos que antecedem uma apresentação. No palco, um show de dedicação. Alunos da rede pública também participaram do espetáculo. Eles participam do projeto através de uma parceria. Este ano, as escolas contempladas da Doutora Arnobio, de Holanda, e a escola de Guriri, Rio Negro. É uma parceria que já vai com seus dois anos, é o projeto Musicalizando, com a professora Iara, com a acústica. Então, os alunos da rede pública vão ter a oportunidade também de estar conosco, se apresentando, em um trabalho também desenvolvido didaticamente durante todo o ano. Agradecemos desde já as diretoras que estão conosco, nos apoiando, nos acolhendo muito bem sobre esse projeto. Durante o recital, os músicos trouxeram muita emoção. Cada nota, cada expressão dos pequenos e grandes artistas, aplausos, olhares atentos e a sensação de acalento que a música traz. Importante porque, primeiro, além de nós termos a felicidade didática de concluir o ano, estimula as crianças. Um evento como esse, a música na vida delas, porque a música está na vida da gente, a gente se preocupando com ela ou não, vai envolver eternamente uma saudade, um movimento, é um momento de fantasia e estímulo para se expor publicamente. O foco, a atenção na hora de tocar vai valer para a vida deles. Então, uma partitura existe tudo isso, que você pense nela, foque, preste atenção, a concentração e, além de tudo, a convivência familiar. A família contempla, está aqui, apoia. Então, um recital representa muita conquista para uma criança. É inesquecível para a vida deles. Vamos conferir agora a cotação do café, números que foram atualizados no Centro do Comércio do Café de Vitória. O Arábica Tipo 6 está cotado em R$ 430. O Arábica Tipo 7, R$ 271. Conilão Tipo 7 está cotado em R$ 258. E o nosso assunto agora é esportes. E nós vamos falar agora com o nosso cronista esportivo, Altemar Félix, que traz o resumo do final de semana e também as informações sobre a final do esporte amador de Soretama. Muito bem, Amanda. A festa final do Campeonato de Futebol Amador de Soretama, categoria Aspirantes e Principal, tem atração musical neste domingo. Trata-se do grupo Nosso Samba, formado por jovens estudantes daquela região. Inclusive, eles já deram canja no programa Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura, e também no Sim Comunidades, aqui mesmo na TV Sim. O homem forte do esporte amador, lá em Soretama, o Edson Santiago, da Secretaria de Esportes, acaba de percorrer todo o interior nos preparativos finais. Inclusive, a festa final do Campeonato de Soretama vai ser em Joerana A. Chumbado e Estrela Júnior vão fazer a grande decisão a partir das três da tarde. Um detalhe importante, Amanda, o tabelinho esportivo vai fazer uma matéria especial, né? Inclusive, gravar os gols. E no tabelinho esportivo de terça-feira, meio-dia, a uma da tarde, os personagens da festa vão bater papo conosco aqui. Bom, o final de semana também tem decisão aqui em Ares, Campeonato de Futebol Amador da Terceira Divisão. A grande festa vai ser entre Volta Redonda e Associação Atlética Araçá, a partir das nove da manhã, no Campo do Vasquinho. Bem, você está me vendo aqui com a camisa do Natal Solidário da Rádio Cultura, viu, Amanda? Que vai ser realizado neste sábado, a partir das nove da manhã. A largada é do bairro Juparanã. Depois a caravana vai percorrer bairros, né, aqui da Grande Linhares. E atenção, você que está ligado aí na TV Sim, prepare desde hoje o seu alimento não perecível. Já deixa ali bem à vontade, bem visível, para que você possa fazer a doação neste sábado. Locutores, apresentadores de toda a Rede Sim vão participar dessa campanha da Rádio Cultura Natal Solidário, a partir das oito da manhã. Então, Amanda, vamos praticar este esporte de amor, o esporte da solidariedade. É com você, Amanda. Obrigada, Altemar. E o nosso convidado de hoje é Leco do Acordeon, daqui a pouco, logo após os comerciais. Não saia daí. De volta com o Sim Notícias e nós vamos conferir agora as programações para o final de semana com a nossa Agenda Cultural. Sextaneja no B-Square com a participação especial de Estevam e William, a partir das 23 horas. O coral da CDL também estará apresentando, nesta sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, o musical Samba no Natal, no Teatro Nisse Avanza, na Praça 22 de Agosto. E neste sábado acontece mais uma edição do Natal Solidário. Com a promoção da Rádio Cultura e a realização da Rede Sim, o ponto de encontro será na Praça do Bairro Juparanã, às 8h da manhã. E lembrando que todos os domingos, marcado o horário das 10h da manhã, ensaio da Escola de Samba Acadêmicos do Juparanã, no bairro Jardim Laguna. E falando em Natal Solidário, a carreata estará passando pelos seguintes bairros. Conceição, Colina, Centro, Araçá, Aviso, Interlagos, BNH e Shell. Então fique atento à movimentação da equipe próximo à sua casa e faça também a sua doação. Vamos saber também agora as programações nas igrejas, nesse final de semana, com o Roteiro da Fé. Neste sábado haverá um culto especial para a juventude na Primeira Igreja Batista de Linhares, às 7h30 da noite, com a presença do pastor Marcílio Estevan, de Vitória. E as programações neste sábado não param. O cantor e compositor Anderson Freire estará participando da festa em comemoração aos 11 anos de existência da Igreja Batista Nova Aliança, a partir das 7h30 da noite. Também no sábado, a Igreja da Paz convida apenas as mulheres para o culto rosa, que começa às 7h30 da noite. E olha, amanhã é aniversário de Luiz Gonzaga. E em homenagem ao Rei do Baião, nós trouxemos em nosso estúdio Leco do Acordeon. Ele que é linharense e tocou por vários anos com o Grupo Fogo na Coisa. Leco, você não veio sozinho, não. Seja muito bem-vindo a todos vocês. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos também, os ouvintes, os telespectadores da TV Sim. E comigo está o Hélio Caetano, Triângulo, Catita Rochnó, Zabumba e Hélio Santos, professor de música na guitarra, fazendo vez no violão aí. Leco, a gente falando um pouquinho agora sobre Luiz Gonzaga, que influência ele tem na sua carreira? Caramba, eu cresci ouvindo sanfona. Meu pai é sanfoneiro, muitos conhecem o Meneis Porto. E veio, então ele tocava muito Luiz Gonzaga e teve a oportunidade de eu tocar no aniversário dele também, Exu, com a banda Fogo na Coisa, minha banda do coração. E tem essa influência, então estudei muito sobre Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né? E vem essa paixão pela sanfona, né? Então, já que estamos lembrando do saudoso, vamos começar então com uma palhinha. Vambora! Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade do Gonzagão Quando é que surgiu o interesse pelo acordeon? Desde pequeno. Comecei a tocar com uns 16 anos de idade, eu já tocava sanfona Mas como teve aquela queda, né? O pessoal já partindo pro teclado, eu comecei a tocar teclado, né? Aí depois veio o movimento pé de serra, né? Que o trio virgulino, o pessoal amigo nosso aí Veio trazendo também, aí o forró pé de serra veio crescendo e eu já parti pra sanfona e tô até hoje Já há 20 anos nessa... E o leco do acordeon, tem algum trabalho pronto pra poder mostrar ao público? Temos sim, eu tô gravando já o segundo CD também, né? E se Deus quiser vai tá aí pra galera, levar o nome de Linhares pra outros estados aí Já tem uma musiquinha pra mostrar pra gente? Temos, temos sim O primeiro do trabalho, né? Na verdade, do novo trabalho Temos, tem muita música Vamos lá então Tem um aí que tá no YouTube aí pra galera, quem quiser acessar o leco do acordeon, Marcas desse Amor Tá aí pra galera ver, vamos lá Você se lembra de tudo aquilo que me prometeu Não explicou o que aconteceu E iludiu meu pobre coração Agora é tarde Pra explicar o que você me fez E me deixou sozinho outra vez Acompanhado da tal solidão Sofri Todo esse tempo que eu lhe esperei Eu lhe confesso, não me conformei Com a tua atitude, a tua insensatez Eu vi Que pouco a pouco meu amor morrer Eu acho justo ver você sofrer Chegou a solidão Agora é tua vez Pensando bem Eu fico triste que está infeliz Mas isso tudo foi você quem quis Quem planta a solidão Só vai colher a dor Meu amor Por que não vem Pedir desculpa pro meu coração Quem sabe ele não lhe dá o perdão Até cicatrizar As marcas desse amor Beleza Beleza Leco, fala pra gente um pouquinho da sua agenda Hoje eu vou estar lá no forró do Luiz Guriri Semana que vem, dia 19 Mas tem um casamento que eu vou fazer Tem muita agenda Mas é muita festa particular também Nesse final de ano Festa de empresas Dia 19 eu vou estar no Lá Rústico Lá no Lá Rústico Com essa banda maravilhosa Vocês me acompanham muito tempo E tem Até o carnaval Graças a Deus Estamos lotados Dia 18 também Tem Convidar a galera Dia 18 Estaremos no espaço Festa perto do Móveis Linhares em frente O Conte Concerto Leco do Acordeon Com bando de preto Isso aí fazendo forró Convidando todos Pra ir lá curtir o forró Dia 18, quinta-feira Forró dos amigos E quem quiser contratar o Leco Como é que faz? É só ligar o 99710-0597 Vamos fazer aniversário Até velório nós tocamos Só precisar Se ligar que nós vamos lá Beber o defunto Como diz os baianos Leco, muito obrigada Pela sua participação Meninos também Obrigada pela participação Aqui no Sim Notícias Eu que agradeço Vocês terem aberto Esse espaço para a gente E mostrar um pouco Do nosso trabalho E falando Nós vamos Se você quiser Desculpe Contribuir Com o nosso jornal Envie sugestões Para o e-mail Que aparece em tela Ou então Ligue para o 3372-2000 Não saiam daí não Que eles vão encerrar Com música pra gente Tenham todos Um ótimo final de semana Até mais Se a gente lembra Só por lembrar O amor que a gente Um dia perdeu Saudade até que assim É bom Para um cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Por isso a gente Vive a sonhar Tchau 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 Tchau